Nasceram logo após a mãe ter sido injustamente escorraçada e exilada pelo próprio pai delas. O capítulo se inicia com um grupo de homens se aproximando até o rei Xerxes e sua comitiva. A tensão aumenta, mas logo vemos que se trata de Hermes, o aliado de Xerxes em Atenas. Hermes fala que veio para escoltar até a cidade. Xerxes pergunta por Péricles, que logo é avisado que ele tem se encontrado com a mestres. Xerxes fica surpreso. Hermes revela que Péricles preparou uma festa para recebê-lo. Xerxes fica com receio, com medo que o povo possa se revoltar com sua presença. Xerxes apresenta Hermes à rainha e os demais da sua comitiva. Xerxes segue na frente com Hermes, enquanto Estéia, a comitiva, segue logo atrás. Enquanto isso, em Jerusalém, Mordecai fica incomodado com os comentários de Sambalat sobre Jerusalém. E logo vemos um grupo de ladrões cercando Mordecai e sua família. Vemos alguns homens de Sambalat colocando os ladrões para correr. Mordecai e sua família ficam em pânico. Em Susã, a mestre segue fazendo seu showzinho. Memucan e os outros sábios do rei ficam surpresos com a presença de a mestres, sentada no trono do rei. A mestres faz uma grande revelação diante dos conselheiros do rei. A vila apresenta as suas duas filhas e diz que são filhas de Xerxes, deixando todos incrédulos. A mestres pede que ajudem a resolver essa situação. Em antenas, Xerxes e Esté conhecem Péricles. E vemos de cara um olhar estranho de Péricles para Esté. Péricles dá as boas-vindas para o rei e não poupa elogios à rainha. Péricles chama Xerxes e Esté para fazer a refeição junto com ele. Péricles segue olhando de forma estranha para Esté, deixando a rainha um pouco incomodada. Esté procura a mão de Xerxes e se cura. Durante a refeição, Péricles faz várias provocações para Xerxes, querendo diminui-lo, fazendo ficar incomodado. Os conselheiros do rei ficam alvoroçados com a presença de amestres. Tentando defender amestres, Aman discute com Memucan. E mais uma vez, Memucan coloca o vilão no seu devido lugar. Xerxes fica bastante triste e se pergunta, dizendo que não deviam ter vindo. Esté dá um conselho. Quem gosta de diminuir os outros é que é inferior. Xerxes avisa que à noite eles têm que comparecer à festa organizada por Péricles. Esté fica incomodada pelo fato que, na ocasião, terá mulheres seminuas. Durante uma conversa, Esté revela o seu desejo em ter um lar diferente do palácio. Mordecai e Esdras chegam nas ruínas do templo de Salomão e ficam bastante emocionados. Na ocasião, eles encontram Ananias, o governador de Jerusalém, que fica surpreso pela sua presença em Jerusalém. Ananias comenta que toda a ajuda que Xerxes manda para Jerusalém são saqueadas. Logo sabemos por quem. Sambalat está por trás dos roubos. Sambalat fica irritado quando vê que Mordecai encontrou Ananias. Aman procura mestres que não gostam da sua petulância e decide não atendê-lo. E manda Artabando ameaçá-lo caso ele insista, lembrando do caso de Enoque. Em antenas, Esté segue se preparando para a festa logo mais e recebe a ajuda de Amirah. Vemos que essa Amirah não é flor que se cheire. Xerxes entra e vemos que ela fica toda animadinha. Ao sair, Xerxes esquece do seu papiro e Amirah se oferece para entregá-lo. Mas Esté avisa que ela mesma vai entregá-lo. É aí que vemos Amirah pegando no vestido de Esté e um sentimento de inveja começa a florescer. Xerxes entra procurando Esté e Amirah começa a se atirar para o rei. Xerxes fica balançado. Aman chega em casa aborrecido pelo ocorrido com a mestres e culpa Mordecai. Xerxes, vendo a aflição de Aman, sugere que prejudique não só Mordecai, mas sim todos os judeus. Durante a festa de Péricles, vemos uma apresentação mostrando a história de Antenas e Esté bastante incomodada com as mulheres, seminuas. Xerxes tentando não reagir. Durante o jantar, a mestre se reúne com os conselheiros do rei e propõe que lance o puro, isto é, a sorte. Memocan e os outros ministros ficam em pânico. A casa de Ananias é atacada com Mordecai e sua família dentro. De volta a Antenas, um revoltoso entra na festa e acusa Péricles de se aliar a Xerxes, causando um tumulto. O capítulo termina com o homem dando uma bofetada em Xerxes. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL